E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Rimas Logar, deixe-se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like, agradeço você de coração pelo apoio e pelo Karen, deixe nos comentários o que achou do vídeo, o que achou do tema. Então, bora lá reagir a essas batalhas absurdas com muito flow, potline e fatality. Bora, bora, bora! Eu contrato a você tipo um carro de esmanche, você sabe muito bem que hoje em você eu vou passar navalha. São dois eixos de suporte, sorri mano, é maravilhosa, se espanco no ano a rosa até na norte, mas você vem comigo mano, só porque eu sou preto nasci com azar, eu nunca nasci com a sorte, por isso que agora eu já vou te explicar que eu tô na pista, eu trouxe peixe de diarista, nem com essa peita eu não sou Real Madrid, eu sou mais Vinícius Júnior calando todos os racistas. Moleque Panther já começou amassando hein rapaziada, deixa o like e se inscreve no canal, roubora, só bora. Ei, eu gostei do seu verso, eu concordo com você, só que sua boca se cala, porque você deu pala, até porque esse Vinícius Júnior só no Tik Tok que baila, ae, pode parar, você sabe muito bem, meu mano não vai avante, quando você rima no elegante, percebe que você nasceu com azar, quando você caiu na semi contra o cunt. Não, quem é que eu sou de barra, quem diria, esse cara acha que faz dois inteligentes, se eu de punk não diria que a mãe é campeão, Ana Rosa quer minha casa, o otário não é diferente. Você gostou da minha rima, mas eu sou sensei, é aquele meme e a sua perna treme, você ouve a rima do Black falando eu não gostei, asmei. Várias rimas decoradas, por isso que você não avança, o seu povo me cansa, você ganhou na minha casa e se eu colei aqui, foi pra buscar minha vingança. Até porque isso é fato, vai perder para ouvir um bocado, prepotência demais pra um MC novato. É, MC novato, fica isso, eu sou melhor do que você, por isso que o seu mundo desaba, o meu só te cansa, meu, não te cansa, já que o man que você faz, se você cansou, então toma água. Você veio buscar vingança, mas o seu freestyle nunca foi inteligente, você busca a vingança, o verso não é bonança, bom cansa, é um prato frio, mas só apetite quente. Eu tomo água e você toma surra, porque você é um otário, nível precário, por isso que quando você rima é hilário, sua mentalidade é infantil, faz o seguinte truta, volta pro berçário. Você é melhor do que eu, a sua história só me diz o contrário. Mano, mas eu tô batendo nesse cara, com as construções que eu faço, você nunca que faria, então cê vem comigo que eu já faço de improviso, quando cê abre a boca eu só escuto pra te faria. Meu mano, eu faço, meu garço, quem sabe, cê não escuta o Zéder, eu acho que cê é um Zé. O que que tem a ver minha rima ser uma canção infantil, se essa vida também é? Rima! Deixa a cancha, não sou esses caras, aqui nessa sina, não quero saber de onde vem, sou a maior campeão, se tem ou não tem disciplina. Tudo que eu quero é que aprenda, enquanto sua plateia ensina, e por isso que eu quero é não falar de passado, apenas trocação de rima. Para de balela, esse é o Azoite, pra mim você é um adversário como qualquer um que eu matei essa noite, então, melhor você não começar porque eu quero a glória, e se eu golei no Ana Rosa depois de alguns anos, é pra sair com a vitória. Então saia com a vitória, porque você não entende, meu mano, que você só vive de falsa glória, você vive só de falsa história, não entende por isso que você vai perder, eu ganho moralmente, se você quiser eu dou a folhinha pra você. Presta atenção, que esse verso eu já pisco, você acha que eu preciso da sua ajuda, minha folhinha e eu mesmo conquisto, você tá de brincadeira, eu tô na minha, me dá papo de MC, não de jurado, sério mano, sem ladainha. Mano, você não entende, por isso agora eu sou um nábil sem cais, eu não sou jurado, eu sou MC, não morro minha mão, só minhas cordas vocais, você vai ter que... Acabei com a sua sorte, eu não sou jurado, você que contra mim tá jurado de morte, não, você eu derro ela, tá gostando das suas cordas vocais? Hoje eu vou te enforcar com elas, aê, você sabe que eu vou avante, acorda guri, você tá perdendo pro cante. Me belisquei e aí acordei, por isso que hoje em dia eu só sei que o beat parou e eu sei que nada sei, você tá me enforcando com minhas cordas vocais? Eu vou adiante, só lápis e embreu morrer comigo mesmo e nunca pro cante. Paro pro cante, faço improvisação, o beat parou, calma, o próximo é seu coração, aê. Só que eu vou avante, esquece o cardíaco, hoje o ataque é do cante. O coração parou, isso pode crer, mas depois de um tempo eu fiz desfibrilação e ele voltou a bater. Assim como esse beat, você não entende, por isso que vai cair, não é que o beat parou, ele fez silêncio pra conseguir me ouvir. Aê, você achou o que? Qual que é a proposta? Achou que não tem a resposta? Ele parou pra te ouvir porque sua adicção é uma bosta. Aê, tá ligado meu mano que eu vou avante, agora ele parou também, a diferença é que o beat é fã do cante. Magrão eu passo a visão, como se eu fosse um avião caça, cê perdeu a chance de ganhar maçã, mas não vai se livrar de uva passa, porque a rima passa que nem bala, ela dispara na sua cara. Quero ver se seu 38 é enferrujado ou se ele ainda dispara. Ele ainda dispara e agora vai sobrar somente a carcaça, o seu flow de uva passa, pra mim é igual no natal no arroz, não tem graça. E aê, faz o favor meu parceiro, você não caça, você é o caçado e o caçador tá bem preparado e tá bem armado. Muito engraçado a uva passa, no fim de ano no arroz não tem graça, mas explica porque que todo ano ela tá na sua casa. Essa rima é muito pesada, por isso eu sou mais inteligente, minha rima sim, ela não tem graça, mas todo ano ela tá na sua mente. Não, ela nunca tá na minha casa, porque ainda não tive o natal na ceia, mas meu parceiro quando eu tiver, com certeza vai ter uma casa cheia. Vai ter uva passa sim, porque o bagulho vai ser uma tradição, mas o que muda todo paradigma é o tá chefão, fique patrão. E graças a Deus, ano passado eu tive uma ceia, porque eu consegui o FMS e a premiação da aldeia. Então hoje eu tenho essa ceia, mas não tem santa ceia, pois a ceia no rap, nós já percebemos que a situação tá feia. A ceia no rap deve tá bem feia, mas mano eu já não me envolvo, meu parceiro, tudo que eu ganhei com o rap, com os meus eu sempre devolvo. Por isso mesmo, tá ligado mano, que eu não tenho dó, derramo o suor, eu ainda não tive a ceia, mas ano passado eu dei uma pra minha avó. Ré, uma pra sua avó, eu não vou dar uma pro meu avô, porque eu não conheci, então eu dou pra quem sobrou. Dou pra minha sobrinha, que não é a sobra, dou pra minha mina, dou pra minha sogra, e se você quiser magrão, eu tenho uma rima e te mando de dobra. Batalha sinistra hein, magrão e JP mano, bora. E pra você que ficou como coja, por isso mesmo você desdobra, você só falou muito aí, pareceu a língua de sogra. Você veio falar truta que eu tô de chapéu na minha frente, só que mano você nunca foi um oponente, é melhor do que tá de truta eternamente. Você tá entendendo como eu faço camarada, porque agora eu vou te mandando o rap de no grau. Você falou até de meu, mas em tela de abelha, que lá a pia ele é rico, nem no sal. É daquele jeito que agora eu já te mato, mano. Engatilha e pang, pang, pang. Tipo Real Madrid, o elenco do merengue. Você nunca ouviu um Routeng, tem. Tá ligado meu parceiro, por isso se arruma nada. Eu já tiro a terra do eixo, você tá ligado contra mim, você já fica até assustado, tá passando truta até a mão no queixo. E agora eu já te decapito, mano, porque eu tenho um livro abrito. Sou livro de árbitro e eu te mato rápido, você fica pálido, até porque sou neurônio hoje eu rapito. Então rápida, porque eu faço uma boa improvisação, pra mim você é um sem noção. Você só não põe a mão no queixo, porque eu botei o seu queixo no chão. Aí já era. Meu truta, você falou, eu tô ministro da fazenda, então me compreenda, aprenda. Eu vim pra mata porque eu administro a fazenda. Aí, vou acabar com esse porco, com o papo que é torto, mano, não importa. Você sabe muito bem que o papo é reto e ele não importa. Sabe que isso é previsível, mano, o que eu faço é incrível. Vivemos mesmo num país que bate a renda e é em si que baixa o nível. Aí, você não quiser enrola, sabe muito bem pra você que maturta, você só enrola. País de baixa renda, você bate o nível, paga demais, abaixa a bola. Ei, a sua raça tá começando, sabe truta que eu sou underground. Você falou de convocar, então vou responder você, mano, no terceiro round. Apaga a luz, eu não ligo pra essa luz, eu tenho a minha. Eu tenho escuridão através da minha linha. É o coração que queima na terra da garoa. Apaga a luz, eu sou a escuridão em pessoa. Essa é uma parada, fome e vontade. Do seu olho eu também enxergo a felicidade. Traz uma, duas, rima, eu trouxe a décima. Boa noite, Ana Roda. Pra você é péssima, essa é uma parada. Só que hoje eu mato, hoje eu faço perante na improvisada. Até porque, parceiro, eu faço meu papel na escuridão. Eu trago a luz perante esse mundo cruel. Tá entendendo o novo, você morre aqui. Eu vou provando, meu parceiro, que eu já faço meu free. Até porque, hoje eu sou tenebroso. Trazendo a luz pra essa batalha, num clima não tão cabuloso. Não tão cabuloso. Cadê o clima? O clima é cabuloso quando eu faço a minha rima. No mundo é crueldade, eu trouxe a rima linda. E se o mundo é cruel, eu sou mais cruel ainda. Não é cruel, mas calma meu irmão. Aqui você vai pro céu. Ai, eu sou cruel, agora causador. O E. Barreto, quem que é o pregador do amor? Cadê? O pregador do amor? Quem foi que fala de um cara que... Barreto e Lino tão amassando essa batalha aí, mano. Agora, deixa o like. O que é o papo é reto? O girassol, planta canígora. Eu amo comer inseto. O que é o papo é reto? Eu sou comum. Então hoje você tá fudido. Inseto eu não sou um. Você tá entendendo? Que jorrajaule. Você é um girassol. Você tá fudido. Hoje eu vou cortar teu caule. Corta o meu pé e tira o like na minha mão. Que dentro do meu peito ainda trouxe informação. Sim, você é um inseto. Eu vou tirar sua vida. Sua cara combina com a sola do meu atida. Combina nada. Por isso meu parceiro. Eu faço a improvisada. Combina com sua atida. Hoje eu altero o clima. A vida é montanha, a ruta. Tô embaixo, a hora tô em cima. Tô embaixo, a hora tô em cima. Cami, que planeta que tu vem? Cê sabe muito bem. É o perigo MC. Que tá batendo aqui no cante da Shopee. Cante da Shopee. Vem cá, calma, parça. Cante o manu verso aqui, hoje você passa. Ai, meu mano, aqui hoje você peca. Cante da Shopee, quando frustrado do DRECA. E não vai ter o cano, aqui eu só passo. Não vai ter o cano, hoje você é só capaço. Cê calma que eu te passo. Eu vou demorando, eu vou pegando como eu pego nesse barco. Eu sou um índio, olha as ideias. Por isso eu mando esse verso pra madeia. Até porque hoje aqui eu falo o seu fim. Então faz a dança da chuva pra ver se ganha de mim. Vai ver que cada freestyle que nós faz, parece que eles acham que nós não conseguem fazer de improviso. Por isso mesmo eles ficam falando que o bagulho é como se fosse uma faixa. Mano, eu sou o urso que tá metendo marcha. Relaxa. Pode crer meu mano, mas agora eu também sou um urso na marcha. E quando eu rio, eu garanto que eu tenho muito mais do que minhas fé. Eu não tenho um carro, mas eu me garanto no automobilismo do meu pé. E se você tá metendo uma marcha, engata a segunda e linda é ré. Não! E daqui a primeira, a segunda e a terceira. Meu parceiro acelerei tanto que eu não parei nem na quinta-feira. E amanhã ainda tem sexta. E sabadão é marcha na seguida. Metendo mais uma marcha igual o jovem 10, vou mudar minha vida. Uou! Pode crer meu mano, mas não beba gole do veneno. Eu também vou mudar minha vida. Não igual o jovem, igual eu mesmo. Se você não compreendeu, por isso agora eu vim pra te explicar. Eu sou um deus, tô criando rima. Eu há seis dias trampando e domingo só pra descansar. E aí? Eu não posso fazer mais nada. Você é um deus, parceiro. Eu sou um rei do humano na minha caminhada. E aí? O bagulho é louco quando nós temos que encarar os fatos. Deus tá criando o mundo em seis dias. Eu amasso com um a rima, eu sou crato. É? Então suba no Olimpo, pois eu só vi o sujo falando do mal lavado. E achando que é foda, sem perceber que era só um marujo. Não era o capitão do navio. Por isso agora você resiste. Então me chame de barba negra, morrendo em pé. O Ompis existe. O Ompis existe. E meu parceiro, a história, mano, vai ser bem triste. Porque sua referência foi boa, mas minha rima que te espanca. Quem morre de pé não é o barba negra, meu parceiro é o barba branca. O O O O O O O O O O. E mais em três, dois, um... Eu sou prodigio super nova, usando sempre o meu neurônio. E eu tô aqui me esticando pra cá, de lugares que eu não fui feito sem demônio. E sem fruta, se você não entendeu, esse é meu jogo. Fá de pá, eu não sei o que que tá acontecendo na história Eu já tô morso, tu ex, plateia pegando fogo Eu me adapto, tipo um veloso e rabo, tô na pista Agora, meu mano, eu faço merdo de corrente Fique-se num guima, cê num pega a disciplina Outra bicha tá apanhando, num feijor, se pega em gentiça Fulpepe, eu tô nasce que eu Mato essa grima, sabe que cê vai apanhar Já que eu tô na pista, hoje a pista tá soldada Pitei no acelerador, tô pronto pra tudo pra passar Então cê pega, cê não agrega Esse MC já vai perder pra ser o soberba Mas eu não vou perder porque eu sou mais tristadero Não perco o filho do código, eu sou o sangue do cordeiro É, sangue do cordeiro, mas eu minto Cê é sangue do cordeiro, hoje eu te classifico Você é dinossauro, eu vou te falar Eu sou Indiana Jones, eu vim para de matar Cê entende? Tu corre, eu só te vou apegar E hoje eu te assalto, qual casa da moeda? Se você é dinossauro, faz improvisação Com meu flow de meteoro que causa sua extinção Aí, então pega minha parada Cê tá ligado, mano? Agora é que fala nada Você é Velociraptor Sem informação, com alta velocidade Mas nenhuma direção É, realmente tem nenhuma direção Eu te ensino o caminho, eu boto as migalhas no chão E desde pequenininho eu fui inspiração Eu mostrei seu caminho fazendo improvisação Barras e barras e barras Cê pensa que o meu freestyle é o madito Quando eu parei você era o murica Mas quando eu voltei o puto de Paris Não sei Mas entende, moleque Tá no slick ou tá nesse trap No flow, cê não arruma nada comigo Eu não sou o Pedro Tric, é o João Pedro Treck É o João Pedro Treck Só que calma que o Breno se cobra Você é o João Pedro Treck Só que eu não importa porque eu faço minha manobra Você falou, mano, até que eu mudei Sabe que eu joguei, mas agora sempre eu freguês Parou de batalhar e eu continuei É pra fazer tudo aquilo que você não fez O que eu não fiz? Levanta Guarulhos, levanta os amigos E levanta a minha game TBDA, ITF, MS E eu tenho tudo aquilo que cê não tem Meu Deus do céu O que eu não fiz O que eu não fiz Sabe por que os freestyle e os vemos Sabe qual a diferença pra mim Entre eu e você Eu se inspirei o Breno E o Breno se tirou o jota Quando chegou E quando não tinha um rival Quando entrou das batalhas De dupla a gente se trombava Quando trombava até no individual O que é que eu tenho O que você não tem Calma camarada Que eu vou causar seu fim Cê tem todos os títulos Que eu não tenho Mas eu ainda tenho uma fita Ainda acredite em mim E essa é a nossa semelhança Eu acredito em você Mas pra eu fazer sucesso Antes de acreditar no Z Eu acreditei no JP Porque não tem como você puxar algo pra cima Sem você sair do esculate Eu sou um navio Eu não exclui ser âncara Porque eu fuduei Sem levar ninguém para baixo E não que isso seja necessário Às vezes quem tá comigo Tá vindo Também vai pra cima Às vezes também não Consegue salário Eu lembro que foi o Z Falou até de barras e barras Calma que eu mato o JB Contra o Breno Cê é barras e barras Então vai fazer freestyle Na fábrica da Nestlé Eu jogo tipo Dario Com cano no cano Eu sou Mario Pro canão Eu preferi ser o Wii E o Opa O modelo vai pra mim ser idiota No primeiro parte falou Que ele faz manobra Joias e joias Eu trouxe a manobra Cê trouxe a manobra Lá do infinito Só que eu vou fazendo Essa rima não traia Então cê é o Thanos Que tá portando joia Lembra que a voz pra quem cê perdeu Eu tô portando chiaia Cê vai ter que sacar Camarada que eu já vou fazendo Agora cê virou entulho Muito da hora A fábrica de chocolate Toma aqui seu bilhete premiado Pra Guarulhos Nos mostraram que rimam forte Mas infelizmente trombaram nós dois Isso foi falta de sorte Vocês já se mostraram que não tem o porte The King or Fighter é rei dos lutadores O Kroi e o Prado são os reis da norte É o Edge Por isso que hoje no beat o Kroi já te batia De fato sem alarde Vira um Mortal Kombat Ou Kombat Mortal Morte do protagonista Seja um bem vindo espetáculo Norte do antagonista Cê perdeu de novo Cê perdeu de novo Meu salário é um bobo Cala a boca a tuta Cê baba ovo Tá pensando que você é monstro Isso aqui é o Mortal Kombat Já tomou um fatality Antes da luta acabar? Se desrubar o se desespera no verso Por isso que com pessoa igual você Jota eu nem converso Eles sempre desespera Agora eu explico pra vocês Esse tal é o melhor de Brasil Precisa falar na minha vez? É porque cê tá na minha vez Isso eu quero o seu melhor e o entretenimento Cês falaram mano sobre P2 Nós é clássico tipo o Nintendo Eu passando o WhatsApp Só para a ruga Porque a marca se vem com o tempo Mas pra prepotente igual você Prado Responde com medicamento Foi rugau Dois caras precipitados Vão morrer agora e ser julgado Por as próprias palavras que eles falaram Cês tá achando que o bagulho é bom Da hora legal Cês morrem de balo Ah rugau Tá da hora legal Cê esqueceu de ouro endemoniado Que tá no canto do jogo Meu parceiro mete o louco Vários pessoas cê pode falar Quantas vezes cê zerou esse jogo Cê tá achando Que o fliperama Tá na sala da sua casa de estar Leva mal não cuzão Se eu jogo cê pode ter mais 10 ficha pra jogar É Porque se o assunto é rima amigo Não existe mega sorte E quando o assunto é clima amigo Tem que pensar de noite faz chover Faz chover cê não entendeu Porque sua rima mano é só suporte É tipo o Play 2 Porque começa na Matrix Termina na Norte Calma tá em choque O mic tem que ficar é na sua mão A sala sabe o que cê fala Agora não vale cê falar que não Porque todo mundo viu Meu parceiro cê acha que cê rima vem Ele fala sobre ajudar Só fala isso quando cê ajuda alguém Então tô te ajudando Só te deixa ser uma dessas rimas lixas Falando Tá ligado Você nem me conhece Abraça o papo dos outros É a prova que só causa estresse Não causa estresse meu parceiro Nós já vencem esse pagano Minhas rimas é tudo lixa Por isso que ela tá te encerrando Tira em mano Esse moleque só quer golpe Quando cê ajuda alguém de coração mesmo Cê não precisa postar história E quem disse que eu posto mano Isso que é foda né Então vocês me explica como vou ajudar Se não ajuda tá errado e tá errado se postar Então faz o seguinte Aqui sem veneno E quem te reclama arrombado ajuda você mesmo Ó É o pensamento que geral deve pensar Meu parceiro Geral também podia tá no seu lugar Se não ajuda tá errado Tá errado se postar A única coisa que não tá errado Arrombado é se só ajudar E é isso que eu tô fazendo mano E mesmo dando certo Você tá me julgando Então vai se for ver você E quem pensar assim A bondade vai vencer O mal não chega ao fim Ah é porque você é um moleque Que não passa de ser um cara arrombado Meu parceiro Nunca vi um time de negrão Mesmo quando eu tô errado Eu tô certo E mesmo quando você tá certo Você ainda tá errado Porque não adianta nada Você não passa de um playboy mimado Magrão amassando hein rapaziada Magrão amassou hein Só bora Playboy não é dinheiro É atitude Fechou Eu te chamei de mano E você recusou Então vai se fuder Pra mim você é um escroto Playboy pra mim É quem fica tirando os outros Acabei de desgravar Esse aqui é um arsenal E minha boca virou uma gata Eles falaram É pra se garantir Quando um não tem medo de morrer Então o conto agora sem cor Pedro Tick é hora de correr Não vai sobrar nada E é por isso que não tem ideia Se o que tem Postura Rima E muita conduta com a pateia Ele até me encara Tá tudo bem Eu te deixo de molho E olha de novo Que hoje eu faço cacace Arranco seu olho Ele não é Pedro Tic Ele é bovinha de traque Nunca encaixado no beat Vai pra Hiroshima Nagasaki Você bateu de frente Leg Garanto que é sem estresse Esse cara aqui é o Ritel Minha gente na morte Com a bola no pé do Messi Tá ligado bro Que eu faço flow Mas você não tem ideia Por isso que agora Eu tô na batalha da norte Eu vim pra animar a plateia Mano Sabe e acabo com tudo Você é fraco e não tem estudo Falam de AK Fala em D7 Meu peixe tá cheio De conteúdo Desse jeitão Você tá ligado meu mano Que eu faço na mula Enquanto o meu trio é o que rima O deles é o que só gesticula Você tá ligado que eu não tô por ponte Eu tô no corre e ele tá no close Tá tipo o JP Tá pulando O que que tem na água dos rappers de hoje? Eu acho estranho Mesmo assim quando eu tô nesse palco Você sabe que eu não me acanho Edição da norte é a 100 Edição a 100 é o que eu ganho E no trio deles eu tô vendo O sem caráter, o talento E o sem tamanho É o Fábio 3, 2, 1 Agora que eu mato comédia Não tem estratégia Vou ser pacotilogue Vou falar do que o desses comédia Um branquinho, um rei do Tik Tok Você quer olhar pra minha cara no improvisado Black, que preto é você Que esse racista do seu lado Pega a visão Que eu sou sujeito homem Eu pouco a pouco eu faço Porque esse é o microfone Então pega a visão Que eu sou sujeito homem E aí, japonês Tô xuxi Que eu tô com fome Já mato na cara Sem na maldade Que é sem ladainha Vou te bater aqui E essa rima vai ser minha E é erupi Eu mostro agora, você é modinha Não fica pagando de mala Você trocou a favelinha Ei! Trocou a favelinha E valeva Se eu tô no mic é pronto pra matar A ele o vinho Não deixa eu te dizer Essa porrada é cultura O Tik Tok é pra você Otaro! A visão É podcast E pouco a pouco eu sei Que 19 não é 20 Mas calma, calma, calma Que eu vou atingir os ouvintes E esse é o MC Que ainda tá em 2020 Uh! Meu parceiro parece que agora Esses cara quer colocar nós Aqui de novo E é por isso que você sabe Que eu te admiro Mas eu não pago seu ovo Simplesmente pelo fato de que você sabe Que hoje vai cair seu queixo Hoje eu mostro com a praga da brasilanja A praga fora do eixo E é por isso que agora Você sabe que mano Eu vim aqui pra te matar Simplesmente pelo fato de que Minha cabeça mano Não vou abaixar Eu entendo que você até é bom Só que agora eu vou te falar Não adianta você ser bom Contra quem é espetacular E é por isso que não adianta Especular ou fazer gestação Simplesmente com a gesticulação Que eu te mostro na improvisação Tudo que eu faço você sabe que é bom E é por isso que eu tenho dom Faço minha rima somente de freestyle Eu ensino você a fazer som Não ensino a fazer som Mas calma Parte do céu pra você ser Como é que ensina a fazer som Se eu faço na porra melhor que você Então você tem que ver Ela falou que ela é de fora do eixo Hoje cê leva o gancho marmante Vai ser de dentro do queixo Calma Eu vou chegando Eu que nunca ama Até porque eu te patro aqui Você é pena Sabe que eu falo calma Até porque cê sabe bem Que hoje na rima cê é indigente Fala que não vai baixar a cabeça Não há mais Eu te mato aqui na minha frente Mano Eu tô entendendo Eu tô chegando Hoje cê fica caolho Como que bate de cabeça seguida Bate de matar Eu gosto de matar MC olhando no olho Eeeeeee Vida de eu sigo improvisando Você não virou nos 30 Por isso que tá dançando Só que parceiro Realmente eu faço com alegria Pra dar é o que eu vou gastar Mas o meu nome é Maria Uouuuu Maria vai com as outras Maria tomar na cara Na batalha ela tá de toca Só falando que eu tô dançando Te joguei com saco de entulho É porque eu sou artilheiro marcando E eu bailo igual Vini e Júlio Uouuuu Só que novinho Se quiser competir Perdi na rima e no falsinho Uouuuu 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 E parceiro Cê não entende Que da falha Eu vim da Marconi Bailha experiência irmão metralha Uouuuu Você tá ligado Você é dos irmão metralha Mas cê não ganha Porque minha experiência É no campo de batalha Você sabe porque você perde? Porque você nunca rimou assim Boa no passinho, vai de passinho em passinho Pra tentar passar de mim Só que você dá o passo maior que a perna Por isso mesmo que você tropeça e nessa rima a Maria te perna Pra você entender, meu parceiro, que na verdade é sem preocupação Você que achou que era um passinho, mas quando você vê, passarão Você é um passinho, passarão O passarinho eu acabei de cortar As asas porque eu vou te bater O gal, você não vai passar Eu nunca dei um passo maior que minha perna Eu dei um passo maior do que a cena Por isso mesmo, tô acima dela Só que hoje tá abaixo de mim Por isso mesmo que eu cheguei nessa batalha aí pronta pra causar o seu fim Só que, parceiro, você não entendeu Realmente esse que é o problema Você pode ser um osso duro de ruer Só que eu mastigo, não tem problema Você não vai mastigar, você vai ter que cuspir Porque vai vomitar Quando você mastigar, não vai conseguir engolir Você tá tomando tiro do dois lados Sabe por quê? Porque eu não sou amigo Tava em cima Agora eu tô no seu pé Mas eu sou um caco divino O que o round foi vacilão Só que pode buscar no vídeo Antes do round você me chamou de irmão E aí apertou a minha mão Depois eu virei vacilão Pelo visto é um depovinho Quem se dizia a voz do povão Aí eu tô só me safando E querendo agora jogar na minha cara Mas isso mesmo, nem vi sua semi Sabe que agora que não escancara Eu não sabia que era você Descobri com você assistindo E que da hora, mano, que é você É meu irmão e vai sair sorrindo Só que agora que eu vou te falando Um bagulho cê tá observando Saia sorrindo pela minha vitória Mas tá na final, é com os dentes sangrando Eu tenho melo, cê Eu tenho melo, cê Eu tenho melo, cê Eu tenho melo, cê Eu tenho que ser monstro Só que eu sou neguinho que sonha E hoje a cara de São Paulo Vai ficar vermelha de vergonha Meu parceiro, você tá ligado Que agora eu já tô na fonte Todo mundo quer falar da cara de São Paulo Vocês são cara da onde? Sem maldade eu vou bater em você É suave você vir me julgar Mas você não tá pronto pra bater Sim, eu te chamei de irmão Sim, te chamei de vacilão Sim, se cê não quer sorrindo Ser corrigido, não sujeite a correção Você pra mim é prepotente Eu dou o mar da queijada Cê não vai ver eu errar na sua frente O argumento é rec concreto Eu não tô aqui de brincadeira Eu roubei o papel do Baweb Que que analisou minha carreira As vezes é panela As vezes é só uma punch O Prado, você é um sequela Vai tomar no seu cu Pra mim você é meu fã Você nem é react, nem é análise Quer ganhar de mim, fecha meu Instagram O Prado, o Prado, o Prado O Prado, o Prado Faz uma pra acabar com o MC na frente Que acha que vai poder ganhar Só que infelizmente ele é incompetente Sabe por que eu faço o verso diferente? Hoje suas pernas vão tremer na minha frente É um prazer, oito preto na final Só que hoje o branco vai dar ré na sua mente Só que na batalha eu vi que você já deu falha Por isso tá pianinho Hoje você volta de cantinho Como que vai dar branco Sendo que eu sou blackout desde pequenininho Então meu mano Você tem que ir entendendo Sabe na batalha O clima é de suspense Você falou que as minhas pernas vai tremer Eu nunca tremo as pernas pra MC Guarulhense Você é blackout desde pequenininho Mas tá tudo bem por um momento Só que eu não entendi esse argumento Que você foi embranquecendo E foi em que forma o tempo Não tem problema Tá tudo bem Mas você sabe que eu faço meu free Antes de ter localidade Antes de ser Guarulhense A gente é um MC A gente é um MC Sim E de verdade hoje eu tô no fim Você até falou mano Que ele embranqueceu Como assim? O nego chucro Não tem branco assim Só que de verdade eu vou matar Agora tá ligado Você pede pro Mauro Henrique Até porque meu mano É o tio do nego chucro E hoje isso acontece Com a teta dos nego chique Eu não quero saber Quem é branco ou preto Eu quero saber Quem de verdade fez o seu free Eu quero saber Quem de verdade No dia que tava chorando Pegou o microfone E decidiu sorrir Eu quero saber Quem tava correndo E não parou de correr Mesmo quando foi cair Sabe porque que o meu nome Mano é branquinho Porque você é caneta Minha função é corrigir Ele falou que ele vai estourar Essa caixa de som Eu tiro suas peças Numa operação sangrenta E minhas rimas Vem da caixa de ferramenta É, ela vem da caixa de ferramenta Minha venda aqui do som Porque é ela que me alimenta Ele fala de caixa Uma sequela Pode falar de caixa Mas não pensa fora dela É, mas a sua rima Ela é horrível A caixa é baixa Pra combinar com o seu nível A ecusão Você deu vacilação Minha caixa é preta Porque eu tô em modo avião Fora da caixa Somos pensadores E é por isso que eu não tô nos bastidores Mas sabe que eu trouxe a rima de verdade Tipo caixa de ferramenta Eu arranquei os motores Ah, você arrancou os motores Você falou dos bastidores Fora da caixa Você traz suadores Só que eu não trago a caixa Eu trago o baú do David Jones Não, não Isso você não traz não exata É David Jones Porque sua rima é pirata Falou que tá na altura No improvisado Senta no avião E eu tô com o teleguiado Mas não derruba o blindado A ecusão Pra mim isso é um frustrado A caixa é de ferramenta realmente Porque eu sou a chave de fenda Que abriu a merda da sua mente E eu tô na rua E eu sou uma chave Philips Que vem fechar a sua Cê pode ser o David Jones Eu trouxe um balde não Trouxe um jardim das flores Eu faço daqui hoje o meu aconchego Pra chegar aqui nessa batalha Não dá falha Matar o Big Magro e o Super Negro Vai saber que eu vou na fé Por isso mano a fé de GSE Hoje daqui esse sai branco E esse sai mais magro do que ainda é Tá ligado que eu já faço Rima que é louca e agora cê é besta Até porque você veio de Jordan Meu sonho era enterrar numa cesta Tá ligado que eu já mato dois Rima que é louca eu não deixo depois Tá ligado que eu só faço o básico Conta no rima igual feijão com arroz Conta no rima igual feijão com arroz Parceiro puxou o papo de basquete Mas quando eu tô nesse marco Cê sabe né mano Que eu vim aqui pra fazer rap No basquete você sabe né mano Que agora nesse instrumental Lá não pode pisar na linha Na batalha eu piso na sua espinha dorsal Tá ligado que eu ia ser de basquete Só que nós nunca aqui já ficou na média Até porque pra mim você é pateta E sinceramente fica na rédea Até porque o papel de basquete Você não esquece pra mim é um comédia É porque os cara que é o James Desconhecido que eles lembram nas médias Boa noite Então você tá ligado que agora Já venho te matando aqui nesse limite Só pra você pegar sua visão Você que nunca sobressai Você pode ser estando ali Em todo esse filme você nunca sai Pegue a sua visão Por isso que eu mato você Eu falando do Zulu E agora depois dessa rima Meu parceiro é um super negro Que você tomou no cu Então pegue a sua visão cruel Cê vem de vermelho e não é cagangue Vou torcer você tanto Vai falecer uma laranja Só que só vai vir a Sony Seu sonho é enterrado numa cesta Mano cê vai morrer logo frustrado Porque hoje simplesmente eu mato Vocês vão ser enterrado Mas no sábado Uma noite pra cê ser velado Mas uma punch pra cê tá batido Mano nunca vai ser desapercebido Quando eu chego cê fica ao estrago Estrago de verdade na sua cabeça Então não desmereça Não venha de sorriso Porque senão eu arranco ele nessa cesta Só pra você pegar sua visão Agora eu já fecho na pista Então vai ser o super negro O cardiologista e a da super dentista Aê! 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 Barulho pro primeiro round! Então rapaziada Seguinte rapaziada Foram 34 minutos reagindo aqui Batalhas absurdas Se inscreva no canal Ative o CD Deixa o like Deixa os comentários O que achou do vídeo O que achou do tema Agradeço a você de coração Por assistir o vídeo aqui Até o final Tamo junto É nóis Eu sou o HD aqui Falou! Tchau! 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 Tchau!